Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal Viemos com novidades do FIFA 23 Ontem a EA lançou um trailer de experiência de dia de partida Ainda melhor, né? Segundo eles Então no dia 8, anota na sua agenda que a gente deve ter vídeo aqui no canal Provavelmente dia 8 não Mas dia 8 a gente tem Pro Clubs e volta novidades E no dia 11, meu parceirão, a grande novidade que todo mundo espera Que são as novidades do Ultimate Team Então a gente deve ter ali uma enxurrada de novidade chegando E além disso, provavelmente já nessa próxima semana deve começar a rolar aí também os rumores da Beta Então a gente deve ter vários vazamentos e muito mais Pra você que quer saber como acessar, ter a chance de concorrer ao acesso da Beta Eu devo trazer um vídeo pra vocês na segunda-feira Basta deixar o seu like aí e ser inscrito aí no canal também pra ficar por dentro de todas as novidades Então aqui, rapaziada, na experiência de partida A gente tem várias novidades Eu não vou mostrar pra vocês todo o clipe Porque afinal de contas a chance de direitos autorais é gigantesca Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada novidade aqui com vocês usando essa imagem Então a primeira novidade que a gente tem É que no replay você vai poder ver quando um chute executar de forma muito forte Então eu posso passar rapidão aqui pra vocês, ó A distância do gol e também a velocidade que a bola foi pro gol Então a gente vai ter acesso a esse replay Lembrando que todas as novidades que foram mostradas no trailer de ontem São pra nova geração Então Playstation 4 e Xbox não vão ter essas novidades Apenas pra nova geração Então a gente tem aqui, ó O replay em RA com Hypermotion Replay em realidade aumentada e sobreposição de tela com tecnologia do Hypermotion 2 Dão a você mais informações em replays de chute e gol e cobrança de falta Em um novo nível de detalhamento Incluindo expectativa de gol, potência de chute, distância do gol e mais Além disso a gente tem clima pré-jogo Com cenas empolgantes dentro e fora dos estádios Onde a torcida ali, né? Mostra o torcido e tudo mais É uma parada bem interessante Agora o que me chamou muito a atenção Foi o gramado ultra realista O gramado tá muito bonito Tá com gráficos assim impressionantes de verdade Porque a gente tem a nova tecnologia do Hypermotion 2 E além disso, só contando com nova geração A gente tem softwares capazes de trazer uma qualidade melhor pro jogo Então a qualidade do gramado, ela tá assim espetacular E aqui a gente tem um textinho, ó Um salto na qualidade gráfica torna o gramado mais bonito do que nunca no FIFA 23 Veja o gramado desgastar com carrinhos de atleta ou quando comemora um gol Detalhes que geram uma experiência mais realista, né? Nas partidas Então se o cara vem ali e passa um carrinho Vai deixar a marca do carrinho ali Enquanto o jogo estiver rolando Então assim, se não for exagerado demais Qualquer coisa que acontece estraga a grama Vai ser uma parada bem massa mesmo Aqui a gente torcida com mais detalhes, né? Normalmente ali A gente vê os torcedores muito semelhantes Então aqui vai ter novos detalhes na torcida Torna os estados mais reais Com mais variedades entre fãs Então, né? Vai ter um cara ali segurando uma faixa Vai ter um torcedor de uma forma diferente Legal E a gente tem rede 3D realista Eu acho super legal Inclusive pra você que tiver a oportunidade De assistir o trailer no canal da EA Onde não vai dar direitos autorais Vocês têm a oportunidade de ouvir a rede Quando bate o balanço da rede Ficou bem legal Mas tem algumas partes também que eu quero comentar com vocês Porque afinal de contas não é só elogiar a parada, né? Aqui a gente tem o estádio, ó Provavelmente da Juventus Tá aí, ó Bem bonitão, né? Olha aí, a noite É quase escurecendo na verdade Bem bonito Eu não curto muito estádio com sombra não Mas, né? Bem bonito Torcida ali também bem bonito Lembrando que tudo isso aqui É tirado de dentro do próprio jogo, tá rapaziada? Então aqui a gente tem Bastante interfaces diferentes aí Pra complementar o clima de estádio De uma forma mais bonita Realmente bem legal Além disso, a gente tem a novidade De arbitragem feminina Que vai trazer uma diversidade maior em campo Também com árbitros femininos Tem um novo treinador Mudança de treinador do FIFA Inclui um design mais visual moderno Com gráfico que ajuda a levar suas habilidades Em outro nível com a bola Tem mudança de câmera Novas câmeras com baixa profundidade A gente tá acostumado a jogar sempre na co-op Tem que ver como serão essas novas Tem músicas nas partidas Inclusive tem uma parada que eu sei Que já vai gerar a tristeza na comunidade A raiva Porque pelo que eu vi no trailer Tem uma música que quando você faz o gol Tem um cavalo relinchando Então com certeza Você vai ficar pistola com o cavalo Eu conheço vocês Eu ficaria pistola Então com certeza vocês vão ficar pistola com o cavalo Então vai ter música Durante os jogos Uma vez na nação Muito louco mesmo E tem novos efeitos sonoros de gol também Que foi isso aí que eu falei Barulho de animais e muito mais Então as músicas das partidas Nem era isso do cavalo Aproveita o estilo mais casual Nas partidas com a habilidade de ouvir música Da trilha sonora do FIFA 23 Nos jogos No lugar da narração Outra parada que eu quero falar com vocês É que Pela primeira impressão de que eu tive Sem nem ver uma gameplay completa É que os goleiros Estão deixando um pouco a desejar Olha esse chute aqui por exemplo Olha lá Mano Ele chuta Ele pula Pra trás Né Então assim Se ele pulasse mais pro lado Eu acho que defenderia Sim E ele faz o pulo pra trás Eu reparei isso várias vezes Nessa gameplay E eu espero muito estar errado Pra que os goleiros sejam melhores Inclusive Eu acho que no começo do FIFA 22 Quando ele era super herói mesmo Eu achava mais legal do que agora Porque agora os goleiros levam gols Assim que deixam a gente full pistola Aqui no próximo lance A gente vai poder ver a grama O gramado Mano Esse gramado Ele tá assim espetacular E a gente consegue ver aqui Olha lá Que o chão Ele ficou marcado aqui Com o carrinho do jogador Olha aí mais um lance Do goleirão caindo de lado Beleza que era frente a frente Né Vou até arrastar mais pra baixo Pra ver Mas olha lá Ele só caindo Era frente a frente Mas ok Isso aqui dá pra relevar Aqui a gente consegue ver Que vai ter um novo modo de treinador Aqui eu vou dar um zoomzinho Pra que vocês possam ver Quando a pessoa tá aprendendo Vai aparecendo ali os comandos Do que fazer Logo em seguida A gente tem a nova comemoração Que também vai te fazer tiltar Eu tenho certeza absoluta Olha lá Chilta, tilta, tilta Pistola Com certeza vai acontecer Aqui a gente consegue ver As novas câmeras Né Por exemplo Vai bater um escanteio Ao invés de mostrar de longe Vai mostrar mais de perto Goleiro pegando a bola Saindo jogando aqui também Né Dá uma realidade ali Melhor Além disso Eles reajustaram as redes Aí pra fazer uma movimentação Bem mais bonita Tá Vocês vão ver aí Diferente E aí pra finalizar Além de tudo isso Música do cavalo Né A gente tem novas comemorações Tem essa aí do Haaland Passando Olha lá Que maravilha Tem essa aí do Bob Firmito Olha lá Pá Bateu Tem o Mortal Esse aí era até parecido Com alguns que já tinha Tem essa aí do Olho de Tigre Massa pra caramba Né E vamos ver se tem mais algum Ó Tem aí jogando videogame Tem várias novas comemorações Aí também Que foram apresentadas No trailer de ontem Tá Após, eu vou ficando por aqui Pra você não perder Nenhuma novidade Do FIFA 23 Ultimate Team No dia 11 A gente vai ter novidade Eu com certeza Vou cobrir com vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta se você tá ansioso É nóis E eu fui Comenta se você tá ansioso